Ei, véi, quem é você? Quem é você, véi? Fale logo, você tá surda, é, meu irmão? Vou lhe picar as orras aqui. Ó, vou arrancar a sua orelha, ó. Você não vai falar não, né, meu irmão? Então, tome, capoeira do saci com chave de giratório e afastamento bilateral do ninja azul. Tá pensando que vai roubar meu lugar nessa casa, é, véi? Pensou errado? Deixa de ser feio, toda malero, parecendo que tá com hepatite Z. E eu tô falando com você, véi. Não me ignore não, vô. Não me ignore não, rapaz! Capoeira mata um. Agora se prepare pro seu filho. Galinha voando nos peitos! Vai olhar pra mim não, né? Vai olhar não, né? Vou contar de um até cinco. Um, dois e cinco! Fica de desgato! Bota o capacete que lá vai, tome! Pede pra cagar e sai fora, pivete! Receba! Quem manda aqui sou eu, rapaz, sai fora! Me respeite! Ó, já lhe falei que eu não gosto que me chame desses apelidos. Eu tô lhe falando sério. Rapaz, mas só porque eu te chamei de cabeça e destruiu pra capacete? Não me chame disso nada! Rapaz, você tá aqui que eu não tô mexendo força, rapaz! Calma, calma, calma! Eu tô brincando, rapaz! Relaxe! Pô, pare de brincadeira! Qual foi, cabecinha de nós todos? Fique bravo não, né? Moço, rapaz! Vou lhe pegar dois, ficar lá em brincar, rapaz! Catucando vóra com essa curta! Eita, pronto! Parei, parei, pronto! Ai! Cabecinha de pirulito pop! Não! Rapaz, rapaz! Eu vou me embora! Vai não, Minecraft! Rapaz, eu vou lhe arrumar uma predada na cabeça! Não, não, parou! Aí não, aí já chega! Pronto, parou! Acho bom! Amor, eu vou ali no bar tomar uma com os meninos, viu? Vai aonde? No bar ali da esquina! Quer ir pra bar, é? Pois vai, pode ir! Posso ir de boa, então? Aham, pode! Vai, pode ir! Tô indo, então! Aqui! Você ia te levar um negócio de bar, rapaz! Tomei aqui seu bar! Calma, mulher! Calma! O meu chibiu! Que isso, amor? Tá pensando que eu sou sua rapariga pra você estar saindo me deixando aqui sozinho em casa, rapaz! Era só dizer não! Eu sou lá, mulher, de dizer não! Eu sou irônica! Eu quero é que tu vá! Pra tu receber uma benção, uma galinha voando nos peitos! Ei, isso aí que vocês estão comendo é bem gostosinho, né? É, gostoso! Bem coisadinho assim, cocrante! Faz cocraco quando martiga! Tu quer comer, né? Fala logo! Vai, pega aí! Ó, e eu nem queria! Vou pegar só porque vocês estão mandando, pra não fazer desfeita! Vou beber um pouquinho de água primeiro, pra limpar o padalar! Não, fica à vontade! A hora um biscoitinho... Ei, menino! Que gostoso! Vai, mais um pouquinho de água! Eita! Ei, era só um pouquinho! Sim, relaxa, velho! Vou beber só mais um pouquinho! Misericórdia, Zé Bedeu! O cara é um monstrinho comendo! Vai comer tudo? Calma, rapaz! E só mais um pouco que eu tô com sede! Saiu da cadeia hoje? Foi mastar nessa fome? Pronto, tá bom então! Vamos embora já! Ah, até que enfim! Mas olha, repare! É, se não for muito incômodo, eu posso levar um pouquinho pra minha mãe! Que minha mãe gosta de comer essas coisas cocrantes! Hoje tu não vai deixar pra gente não, é? Pronto, só isso só! Seus mortafome! Nem me deixou pegar quase nada! Ó, ainda reclama! Vai-te embora, carniça! Póca-feira! Amor! Oi! Tô com fome! Mas tu comeu na estante! Sim, na estante já é passado! No presente agora eu tô com fome! Quer comer o quê? Coxinha! Coxinha? Açaí! Lasanha! O pastel! Tu tá zoando, né? Pior que não, viu? Ai, que fome! Oxi, que barulho é esse? É minha barriga roncando! Ah, para! Não é possível, tu comeu agorinha! Eu tô te dizendo, minhas lombrigas já tão em fight, brigando uma com a outra, se comendo, já virado canibais! A barriga vazia! Come cimento com brita pra ver se enche! Ah, para de graça que eu tô com fome! Muita fome! Se eu for comprar comida, você me dá o quê? Eita, um monte de beijo! Certo, então me dê logo os beijos aqui! Ah, meu lindo, por isso que eu te amo, seu gostoso! Mas é sério, tu tem que ser estudada pela NASA, mulher! Nada, nada, tem uma passagem secreta pra Nárnia aí em tua boca! Tudo que entra, some pra lá! Evapora! O seu chicote! No mínimo tem duas barrigas, isso aí já é certeza! Seu toba! Ih! Bora beber aí, galera! Aff, Jubileu já tá bebaço! Vamos beber, que amar tá difícil! Ei, Jubileu, vamos embora, vamos embora! Pera aí, Tininho, senta aí, vamos tomar uma com os caras! Não, rapaz, vem cá! Só a saideira, pera! Não, não, já chega! Ai, ai, pera aí! Tá pensando que teu pâncreas é de ferro, é pra tá bebendo assim? Não é pâncreas não, é fígado! Fígado, pâncreas, rir, tudo a mesma coisa! Pois o meu nome é Jubileu, pâncreas é meu, eu tô bebendo com meu dinheiro ou é com seu? Olha, e deixe de rebeldia! Você vai me esperar aqui, que eu vou comprar água pra você! É o quê, véi? Que cê tá me olhando aí? Quer tomar uns pau? Jubileu, rapaz, não posso te deixar um segundo sozinho que tu já é pronta, né? Bora, rapaz, passa aqui! De nada, esse cara fica aí me encarando! Encarando o quê, rapaz? Ele é juninho cego, não enxerga não! Ixi, é juninho cego, é? É! Nossa, ainda bem que você não deixou eu fazer besteira, viu? Eu te amo, sabia? Pronto, começou as viadagens! Bora, beba tua água aí, fica quieto, cachaceiro dos infernos, é que apagodinho! Ei, fica comigo! Deus me livre, tá arreprendido em nome de Jesus! E comigo, você fica? Também não, eu não fico com índios da tribo fu! Fica com eu, então, fica com eu! Sai, não, não quero ficar com vocês! Só um beijinho! Tô avisando, eu vou ter que ser grossa, eu vou agredir vocês! Eita, ela é selvagem! Vou contar de um até cinco! Um! Calma, calma! Dois! Só um selinho! Cinco! Sai, 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 sai! Fedorento, volte pras ondas do mal, Ferendas! Eu tô com cara de inferno pra tá cheio de demônio atrás de mim! Nossa senhora, me agrediu! Meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso não, gente! Não, não fui eu não, não! Eu tava muito louco! Meu Deus, que vergonha! Bate na minha bunda de mim! Tome! Isso, safado gostoso! Vai, me pega de jeito! Agora, vai, me regaça todinha! Vai, me chama de pomba que eu cago na tua cabeça! Isso, mas no meu pescoço! Ai, que delícia! Rapaz, não pare, não! Ô, putaria gostosa! Ai! Ui, delícia! Amor, por favor, me desculpa! Foi sem querer, meu amor, por favor! Te amo, minha princesa! Cala a boca, vagabundo! Amor, por favor! Mãe, mãe, eu sou o Spider-Me! Eu sou o Spider-Me! Olha o que eu faço! Olha! Olha o que eu... Meu Deus do céu! Mãe, socorro! Mãe, socorro! Ai, meu Deus, tá bem, filho! Ai, nem doeu! Ai, meu Deus do céu! Não doeu, não! Olha pra esse descarado dormindo, ó! Acorda! Ai, meu Deus, o que é isso? Tu tá doida? Levanta dessa cama! Não, que eu tô numa ressaca da alifunca, a cabeça doendo! Ai, quem mandou tu encher a cara? Cachaça é mole, mas não é doce não, bebê! Valeu, Clarice, no espleplecto! Agora me deixa dormir! Onde é que tu tá doendo? É aqui, é? É! Aqui em cima? Isso! Hum! Deixa eu ver se tá doendo mesmo! Tá que pariu, doido! Calma, vem tranquilo! Se saia daqui! Além de ressaca, tá de TPM também, é? É a TPM da senhora sua mãe! Credo, que selvagem! Me dê paz, por favor! Me deixe! Pronto, agora virou índio! Me deixe! Me inseríndio! Véi, na moral isso! Levanta! Ai, miséria! Filha de serão! Miserável! Calma, calma! Vem cá, me dá um beijinho pra ficar calmo! Ah, eu só quero dormir! Deixa pra dormir quando morrer, rapaz! Oh, meu Deus! Sai daqui, rato de Coca-Cola! Hum, gata gostosa da zorra, menino! É que rabeta! Isso não é uma bunda, é uma placa tectônica! Esfrega uma banda na outra aí, é terremoto, certeza! Ah, um mundaréu de bunda desse vai batendo em minha cara! Tô me vergonha, caraca! Foi o quê, mulher? Foi o quê? Tu tá pensando que quando eu tô vendo, eu tô olhando pra bunda das negas aí, não é, rapaz? Vagabundo! Mulher, como é que tu fala isso de mim? Eu só tenho olhos para ti! Ah, tá bom! Olha, não venha dar uma de misterene pra cima de mim, não, que eu lhe conheço! E se eu olhar pra bunda dela de novo, eu arranco o seu ovo esquerdo! Oh, penga! Logo meu esquerdo, meu preferido! Pois, eu tô de olho aqui, ó! Tô só lhe observando! Se tu olhar de novo pra bunda dessa rapariga, eu pego teu cu e fio no pau! Hum, hum, crente, ós, pai, que selvageria, maninha, que mulher valente! Credo, que gostoso! Eu gosto assim de mulher valente, eita! É por isso que eu tô com tu, rapaz, é Jack, estripadora! Meu irmão, ontem peguei uma pinguinha gostosa pra miséria! Filho da pé, comilão! Ô, Maria Cleito! Oi! Oi! Não é tu não, é o outro! O outro qual? Pagace que é tu! Não, deve ser tu! É qual dos dois, véi? É o outro! Que outro, filho de rapariga! Tu tá de fuleira com a gente, né? Vamos embora, vamos! Ê, Maria Cleito, peraí! Não olha não, Maria Cleito 2, que ele tá de graça com a gente! Verdade, Maria Cleito 1! Guim cá, dega sem cagassa! Maria Cleito, rapaz, vem cá! Vai te lascar, rato de Coca-Cola! Arapuca de pegar capeta! Ô, Maria Cleitinho! Ele quer catucar onça com vaga curta! Deixa ele! Quando eu dar um pipoco na voadora do saci lendário de três pernas por cima da cavuqueta da orelha dele, ele vai ver! Barnabé, tu não vai acreditar no que eu acabei de ver ali na cozinha agora! Foi o quê, macho? Eu vi um vulto! Um vulto? Sim, de um homem com três cabelos! Oxe, para que essas coisas, Juninho! Ele disse que tava te procurando, Barnabé! Ah, repreendido em nome de pastor Valdemiro! Ele tá chegando, meu Deus! Ai, eu tô sentindo a presença dele! Juninho, pelo amor de Deus, Juninho! Ele tá vindo, Barnabé! Ah, com o diabo no diabo, diabo! Fica pra lá, Barnabé! Não se mexe, não, pelo amor de Deus! Eu tô passando mal! Entra na minha casa! Entra na minha vida! Olha ele aí atrás de tu! Vai, pelo amor de Deus! Sai, está todo diabo do demônio! Ih, moço! Pera aí, abé! Brincadeira! Calma! Ô, Juninho! Poxa, viu? Deixa de exagero! Vem cá! É sério! Eu não gosto dessas coisas de assombramento, não! As coisas de alma depenada! Sai pra lá, oxe! É zoeira! Foi mal! E aí, mozão! Vai rolar hoje, hein? Vai rolar o quê, homem? Aquilo que bota e tira! Oh, yes! Oh, yes! Oh, no! O que é isso? Aquilo! Tu não sabe? Eu não! Sou inocente! Menina moça! Então tome! Essa mordida no cangote! Arrepiou todinha, ó! Foi? Agora me chame de galinha e me pegue pelo pescoço! Toma vergonha, vagabundo! Deixa eu ver o peito agora! Ei, rapaz! Nos peitos... Não falei que eu sou moça, rapaz! Menina moça! Calma, rapaz! Calma, carai! Que eu sou moça de família! E na tua família não pode chupar os peitos, não? O que é isso, Marivaldo? Oi, me estressei! Vamos embora, viu, cara? Que eu não fico mais, não! Oxe! É cada uma que parece duas!